Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Que te deixa na mão depois de ter transado E aí